Bom, gente, com uma tarde, com atores, com atores, que estão aqui presentes. Hoje a gente tem uma proposta de poder fazer uma discussão sobre o compromisso ético-político da psicologia em relação às demandas da população LGBT ali no nosso país, e é um pouco disso que essa mesa vai tratar hoje. Eu fiquei responsável de trazer um padrão mais geral sobre como estão, como estão essas instituições no âmbito da psicologia no Brasil e também os diversos impactos que a gente tem sido altos em relação a duas resoluções importantes de nossa, que é a resolução 0 de 99, 0 de 18 e depois a sessão e a auxílio a como entrar mais nessa surda. Mas fiquei pensando, ontem até a partir da conferência de abertura, que foi citado o Max Vinicius, fiquei muito lembrando de uma fórmula que o Max Vinicius fez, que ele explicava conosco, que era a fórmula da subjetividade. Entender a subjetividade do conceito dele, nós precisávamos entender de uma forma, eu gostaria de começar por ela, antes de entrar nos meandros dos projetos de leis que eu quero trazer para vocês, que são os projetos de leis que se deduzem a tentativa de recuperar as nossas resoluções. Então, antes de passar, sobre as quatro decisões da sua matrícula, eu sou concebido lá no Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, também faço parte da definição de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, e nos últimos anos tenho entrevistado sobre as questões que envolvem gêneria e sexualidade, não só para o Conselho Regional de Psicologia, mas também para o Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina. Então, eu trouxe a fórmula do Max Vinicius, para a divulgação infantilista, para lembrar desse dado, então, que é um dado que fala da nossa realidade social. O Max Vinicius fez essa fórmula há um tempo atrás numa era desse jeito, esses dados foram atualizados, eles foram atualizados pelo verificado, e é o seguinte, ele dizia que a gente entender, então, das demandas do povo brasileiro e da subjetividade, nossa, como brasileiro, é que precisaria entender essa fórmula que é 8x5x5x3x210, elevado a 1x5x10 para o Max Vinicius 16. O que eu acho é isso, não é? São alguns números, e muitas vezes nossos psicólogos e psicólogos não queremos muito nos caber com os números, mas aqui é o prazer e a importância de a gente saber esses dados, para a gente ver que, em verdade, essa psicologia se deduça quando a gente vai pensar sobre essas resoluções. e, em verdade, nós fomos considerados, conforme a 2017, como o otávio país mais conhecido que eles mundial, ou seja, nós fomos colocados nesse mundo. entretanto, nós também fomos colocados em um de 5 países em mais desiguais do mundo, ou seja, então, nós temos uma realidade de um país que produz uma riqueza, entretanto, essa riqueza é uma riqueza, que é uma estrutura de maneira educativa para a gente que produz, né? como o trabalhador e o trabalhador. Isso é multiplicado por 210 milhões que somos hoje brasileiros e brasileiros. Então, veja o tamanho da desigualdade social, pelo menos nesse número somente colocando uma desigualdade ligada à questão de classe. no resultado, há um princípio de 10, são homens brancos que nós fomos colocados também no mundo mundial, que não deveríamos agradar a desigualdade. Nós fomos colocados como o primeiro país nessas nações de pessoas trans, para vestir isso como um homem. Nós produzimos essas mortes de diversas formas. Somos colocados como o quinto país pior das mulheres que vivem no mundo também. Ou seja, nisso de feminicídio e das tentativas aí de relacionamento do corpo para mulheres, em relação ao próprio mercado. Nós somos colocados também pelo país pior das mulheres que vivem no mundo. E o décimo país de mortes, de produção de mortes na sua juventude, e o hipótese de ruptura junto de dinheiro periférico. Esses dados, pelo lado, eles já nos trazem outros elementos que é importante para a gente pensar. E para além do hipótese de desigualdade de classe, nós também temos uma questão ligada à raça etnia e também às questões ligadas ao gênero. Então, para a gente entender de subjetividade, para nós entendermos como que algumas estruturas sociais produzem desigualdade de gênero, classe, raça, é necessário que a gente entenda que essas categorias são categorias importantes de análise para qualquer análise, mas também para psicologia. O que é o 416? O 416 é uma base histórica, ou seja, só é possível a gente entender essa realidade de violência e desigualdade que a gente vive no Brasil quando a gente compreende e legitima que, de fato, nós tivemos uma história marcada por mais de 400 anos de escravização e de colonização. ou seja, nós temos aí, já desde o nascimento que a gente possa aí consensuar para chamar Brasil, o Brasil que foi forjado por meio da violência e também dessas estruturas de desigualdade. Então, Marcos Felicius lembra disso, a partir dessa forma, né? E daí, diante disso, eu gostaria de trazer mais alguns dados. Pode passar. Em relação à violência contra as pessoas trans, né? O Brasil, ele, como eu falei anteriormente, ele é colocado como o primeiro no ranking de assassinatos de pessoas trans através do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos uma ONG internacional que é a TransGenerer Europea, que tem que se debruçar justamente produzir esses dados estatísticos e que colocou para nós no relatório que, em 1º de janeiro de 2008, até 1º de março de 2014, totalizados, 212 mortes, sendo 39,89% de um total de 909 de pessoas trans, travestis e travestis, só no Brasil. Na América Latina do Sul e a América Central, juntas, detêm 1.356 do total de assassinatos e total de trans e travestis no Rio no mesmo período, estando, então, o Brasil em primeiro lugar, né? Com 51% com o México, em segundo lugar, com 14% de total de assassinatos na região. Pode passar. E, com isso, gostaria aqui de registrar uma importante associação, né? Que é a ONG, a Associação Nacional de Travestis Transsexuais, que aqui no Brasil tem produzido alguns dados dessas violências e dessas mortes, justamente porque a gente ainda não tem, pode ser que venhamos a ter por conta da decisão recente do SPF, mas ainda não temos como registrar os dados de violência da população LGBT, de maneira geral, sobretudo da população de trans e travestis. E esse dossiê foi produzido pela ANITA, né? Que mostra pra nós alguns dados da situação de mortes e violência do ano passado. Então, vou trazer aqui pra vocês o que se você mostra pra nós, né? Então, foram registrados, né? A ocorrência de 163 assassinatos de pessoas trans, sendo 158 travestis e mulheres transsexuais, 4 com homens trans e uma pessoa não binária. É o que demonstra esse relatório. Pode passar. Aqui nós temos um mapa que também é produzido pela ANITA e que mostra pra nós que até o dia de hoje que tem esse seminário aqui, ou seja, nesta mesa, já foram registrados 62 assassinatos confirmados, né? E que confirma também o dado que a gente tem no Brasil de que a cada uma de 8 horas é uma pessoa trans é assassinada no nosso país. Pode passar. Aqui um outro relatório, que também é produzido por uma ONG, né? Que é o Grupo B da Bahia, que vai sempre amarrar alguns dados do que é ser LGBT no nosso país. Passa, com gentileza. Esse relatório também é de 2018, né? que montou pra nós 420 assassinatos de pessoas LGBTs no nosso país. Demonstrando que a cada 20 horas, uma LGBT morre de forma violenta, daquilo que a gente conseguiu chamar de LGBTfobia. Quando a gente ouve aí as nozes e as indicações dos diversos movimentos sociais LGBTs. é assim que a gente titula, né? O que faz o Brasil campeão mundial de crimes contra pessoas LGBTs. E aqui eu trouxe um recorde que traz esse relatório do Grupo B da Bahia, que traz aqui alguns dados, né? De assassinatos também, 195 pessoas com nascença em 64, lésbios em 72, homens e 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 homens. E aí eu pergunto pra vocês, o que que tem aqui o heterossexual também? Esse relatório do Grupo B da Bahia. Isso está no relatório também cidado, que justifica essa inclusão justamente porque, muitas vezes, heterossexuais são confundidos e muito entre aspas, né? Porque talvez essas pessoas até possam carregar já em algum certo tipo de problema, ser confundidos com pessoas LGBTs e, portanto, justifica-se aí por essa confusão, essas violências e esses assassinatos. Talvez um caso muito conhecido no Brasil foi a Revolução do Rio de Janeiro um tempo atrás, de um pai que estava com um filho, né? E acabou tendo a unha nesse mapa, principalmente por conta de ter associado que os homens e homens eram homens sexuais. Pode passar. E é isso, Brasil. Hoje em dia, isso é uma certas... ...mumum ruins, se não dizer assim. Que, por um lado, que algumas campanhas, mas as próprias campanhas que são colocadas, às vezes, elas, na verdade, reforçam o contrário. E aqui eu trago uma campanha que eu fiz ano passado de lei, pela Jovem Pan, que é uma área nacional, né? em que a gente trazia, como lema, o hashtag Minha Última Música. E era uma campanha, justamente, para ser lançado na data do LGBT do ano passado, né? E que trazia o seguinte, assim, a gente traz... a gente, a gente tem fobia, matou a pessoa por dia no Brasil. Se você fosse a próxima vítima, qual seria a última vez que você queria ser pedido? Então, esse é o tipo de campanha colocada, né? Obviamente, provavelmente, não houve ali processo de infecção, crítica sobre esse tipo de campanha, mas isso aqui é um simbólico para mostrar para nós, né? Que mesmo em uma campanha, para ter um previsiado que é contrário a essas violências, ela acaba fazendo uma outra violência ao legitimar essas mortes de infecção. Pode passar. E aqui, né? A recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que decide, né? Essa é uma decisão do mês passado, que a ginecifobia agora é crime no Brasil. Passa por dias aqui, né? Acabando para dizer para vocês, que a criminalização da dito de infobia, ela passa, então, pelo Supremo Tribunal Federal, que é uma decisão, principalmente, para o ponto de julgamento da D.O. 86, e o mandato de condição, 4, 7, 3, 3, o primeiro, a equiparação da dito de infobia, tá mais sujo, né? Porque é um problema que a gente tem hoje com eles, para que a gente possa fazer uma equiparação das violências, das opções que vivemos na sociedade, na nossa vida, e o segundo, responsabilizando o legislativo por uma omissão de apreciar essa matéria. Então, daí eu gostaria de entrar. porque nós temos uma decisão, agora, do Supremo Tribunal Federal, que reconhece que o Congresso foi com isso. Precisamos todos manter se responsabilizado e ter um projeto de leis que pudesse, aí, trazer uma nova dignidade para uma população que vive em nosso país. mas, ao contrário disso, nós temos outros projetos de leis que fazem o contrário disso. E aí, eu gostaria de entrar um pouquinho com vocês, daí eu vou passar um pouquinho mais rápido dessa parte aqui, porque eu tenho certeza que depois a gente pode entrar nessa discussão, inclusive, do instrumento, dispositivo máximo da psicologia, que é o código de ética, que já traz lá nos seus primeiros princípios, a nossa responsabilidade, enquanto psicólogos e psicólogas, diante da realidade, da desigualdade da omissão do Conselho. Então, é uma novidade para nós, psicólogos e psicólogas, e se for, a gente precisa estranhar, porque é novidade de não conhecer os princípios fundamentais e valios da nossa prática. E aqui, então, só para dar pistas para vocês, pode passar. Nós temos essa resolução do Conselho, que é a resolução 130199, talvez a mais conhecida por conta dos ataques, falam justamente na questão da porção de nós profissionais em relação ao heterossexual, e temos a recém criada a resolução 0 de 2018, que vai tratar das questões, cuidados da psicologia, e com seu compromisso com as pausas da população travesti e consensuais. Depois a gente entra mais nesse detalhe. Quando essas resoluções foram feitas, a gente tem percebido que elas estão sofrendo diferentes ataques, diferentes órgãos. Então, inclui também profissionais na psicologia, que se unem para tentar renovar essa resolução. Depois eu entro um pouco mais, talvez assim, no discurso que vai ser utilizado para tentar renovar ela. Também temos os exemplos do Poder Judiciário e também do Legislativo, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. no dia 29 de 2017, o juiz do Distrito Federal, ele entrou com uma ação iluminar, solicitando que o Conselho Federal de Psicologia dá-se à interpretação da Revolução 2009. Essa ação foi envolvida por psicólogas, defensores de uma prática que a gente considera como prática reguladora de direitos, que é a possibilidade de você ofertar tratamentos de reversão da orientação sexual e do gênero. Há um grupo de pessoas que se colocam como psicólogas que acabam forçando a legitimidade que é possível essa prática. E a gente entendeu, é que uma época que essa prática abre a perigosa possibilidade de uso dessas partes características de orientação sexual, que não é cientificamente legitimada, nem pelos órgãos de classe, pelo sistema de psicologia, tampouco pela epistemologia e pelas práticas que estão sendo conhecidas na academia hoje sobre o assunto. Então, não é conhecida, nem do ponto de vista científico, tampouco do ponto de vista da prática profissional. Daí, esses anos, naquele ano, tomou um mundo de arte, como ficou conhecida no Brasil como o Retorno da Câmara dele, ela é bem ligada com esse plano também. Aqui é uma imagem, acho que foi anotas, que houve uma grande manifestação, as pessoas foram para as luzes, na revista da evolução de 1999, foi um caso que foi, inclusive, para as mídias internacionais, e ficou bastante evidente, a nossa aposição para psicologia em relação à ciência climática. Aqui, inclusive, tem uma frase bastante que houve alguém no Brasil, que foi o Conselheiro Federal de Psicologia, pelo Ricardo, e que, na ocasião, ele colocou que a psicologia brasileira não será instrumento de promoção do sofrimento, do preconceito, da intolerância e da exclusão. Então, esse se finalizou, as mídias também, como uma iniciativa de minima contra a mãe essas práticas que são forças aí. que estão tentando encanar sob a ége, inclusive, do Instituto Científico e dos Direitos Humanos como a violência da violência. Só para dar uma notícia, essa liminar do juiz autodecubado, recentemente, no dia 24 do mês passado, para ser mais específico, o Supremo Tribunal Federal não concede a liminar e afirmando a maioridade da resolução. Ou seja, em ter uma íntegra deseficaz da resolução, em certo tempo. Só para vocês entenderem, não sei se vocês entendem, mas já está público, porque todos conhecem, mas esse juiz do Distrito Federal ele pediu fazer a interpretação de modo que as psicólogas pudessem na sua prática ou ofertarem essas práticas profissionais nas supostas intervenções. E isso transformou, por mais que ele não tivesse a resolução na íntegra, que a gente começou a chamar de letra morta. Porque ele muda completamente o pior da nossa compreensão com a profissão em relação a essa prática. Mas foi equipada pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos entrar, então, nos projetos de lei. Temos aqui um projeto de lei, daí gostaria de dizer que faço questão de denarcar o nome dos deputados que falam esse tipo de projeto, porque esses projetos de lei são públicos, esses projetos de lei dizem respeito às nossas vidas enquanto sociedade, e ela também tem o teor que elas abordam nitidamente e explicitamente as nossas resoluções. Ou seja, o nosso posicionamento ético-político quanto psicologia. Então, quando tanto faço questão de colocar para vocês, para que a gente possa fazer uma discussão escancarando também são essas pessoas que estão lá no meio legislativo fazendo esse tipo de projeto. Temos aqui, então, o deputado Eurigo, que ele se titula pastor, é deputado pastor Eurigo, mas eu prefiro me chamar deputado Eurigo porque colocar pastor antes de deputado parece estranho para mim, pelo menos para mim. E soa como muito estranho num país que se presente lá. E sobretudo num espaço que vai fazer projetos de lei para a sociedade. E aqui, em todas as letras, este projeto 539 de 2016, ele traz esse tipo, pretende sustar os efeitos da resolução que está presente na justificativa desses projetos. Então, o que ele diz o seguinte? Ora, psicologia é uma ciência e dela, tanto as outras ciências não serão compreendidas com a totalidade. Mas, mesmo por isso, se pode impedir os seus estudos relacionados a que se trata de ciência e não de religião. Porque eu vejo há um momento da história em que era muito evidente o discurso religioso, fundamentalista religioso para tentar barrar os projetos mais progressistas dentro do campo dos estudos de gênero e sensualidade. Então, aqui, obviamente, já é uma nova estratégia exclusiva para dizer aqui não é religião que fala que não é religião. Embora lá seja o pastor do nome. Aqui se trata de ciência. Pode passar. E, aqui, ele diz o seguinte. Eu vou direto aqui para onde está ele fala que diz assim. O Conselho Federal do Psicologista é exaltando o passado a fim de impedir o desenvolvimento em pesquisas científicas sobre o comportamento daqueles que têm diferença deseja manter sua vida sexual com parceiro ou parceira do mesmo sexo. Ele traz esse livro justamente porque ele diz que, antigamente, a ciência, o desenvolvimento das ciências era impedida pelas religiões. E, agora, quem está ocupando esse certo lugar das religiões do passado é o Conselho Federal de Psicologia impedir esses estudos. Veja como é a arte não é de discurso aqui. A gente está tentando se reverter a ordem da forma de falar. E é importante dizer que o Conselho Federal de Psicologia não é essa que regulamenta a questão da ciência. ou seja, a ciência é feita por meio da Academia. Então, se você tente desenvolver pesquisas científicas é lá no âmbito da Academia. Você vai suplementar, inclusive, algo certo, né? Ou seja, é lá que, se você fizer uma pesquisa que envolve pessoas sempre que você vai conseguir não é? O Conselho Federal não tem até um equívoco aí de modo de interpretar isso. Pode passar. Aqui a mesma coisa está fazendo uma pergunta desse Conselho Federal já pode censurar as pesquisas, mas acabei de falar que não é disso que se trata. E essa aqui me chama bastante atenção. Porque ele vai falar escritamente de ciência, né? A ciência, ele tem que observação, dedução, opção, daí ele diz que um dos dados são falsificados, né? Em nome de uma suposta ideológica colocada ali. e ele traz, então, aí trazendo esse tipo de base, se instituiu pelos projetos que tem, tomando os exércitos da vida lá do Código Internacional de doenças. Então, coloca ali que é uma sensorialidade distônica, ou seja, se coloca muito essa questão, né? Isso que está lá no Código Internacional que nos incide, mas um novo incide se sairia nas cirurgiões que é a vida do próximo ano. é justamente a pessoa que apresenta um tipo de sofrimento em relação à sua indicação sexual. O CID, isso a gente chamava de sensualidade eodestômica. E a compreensão que as pessoas, que alguns grupos de pessoas têm em relação a isso, é que é preciso, então, você tratar a pessoa de forma que ela possa suprimir o seu desejo ou mesmo o seu comportamento, como a gente está aqui colocando pra nós. e ao contrário de olhar pra essa realidade que eu mostrei com vocês, dos assassinatos, das mortes, das violências, das situações de preconceito, de opressão, da população LGBT e do nosso país e por conta disso é que tem um conflito, né? Por conta disso que gera um conflito. Então, ao menos esse é um entendimento que se lembra sensuando na academia até o momento. E lá ele diz, então, verifica-se assim um absurdo cessamento de direitos, tanto o ser humano que precisa de ajuda quanto o profissional que poderia atender. Daí é que gostaria de registrar que isso também é uma informação equivocada porque nenhum profissional da psicologia está impedido de fazer algo alimento a qualquer tipo de sofrimento, inclusive os sofrimentos que dizem respeito à sexualidade. homo, lésbico e, melhor e mais ainda, não está relacionado inclusive a um impedimento de um afogimento que haja a sexualidade homo, lésbico e homossexual. E a heterossexualidade inclusive representa os seus clientes, ou seja, que a gente também não cabe impedir de fazer esse acontecimento. Então, é importante dizer isso porque isso é um discurso que tem sido equivocadamente repercutido nesses projetos de lei de outros espaços. Pode passar. Esse é o novo projeto que é o 4-9-2016 que também traz esse título sobre o direito de mudar a violência sexual e a atenção à dignidade humana. Então, eu vou perceber com vocês. Tem um discurso que herdou uma manufada científica e talvez aquele modelo que a gente conhece até a ver que um modelo científico é esse, que esse é muito maior, assim de poder justificar esse tipo de projeto. e mais que isso, está também sendo retomado um iniciado com direito, direitos humanos, direitos fundamentais, ou seja, que de alguma forma está se impedindo os direitos dessa população quando não tem as ofertas de tratamentos da violência sexual e da religião. Esse projeto dele é a autoria do deputado sobre esse ideal que chega também nas coisas. Pode passar. e aquilo é bem explícito e direto como é o título do projeto. Ele diz, artigo 1º, que é a 4 tal do profissional de saúde mental, aqui é a autoria, não é só o profissional da psicologia, é o profissional de saúde mental, atender a terapia e tratamentos científicos ao paciente diagnosticado por transtorno psicológico da orientação sexual é o disponível, transtorno da maturação sexual, transtorno de relacionamento sexual e transtorno de desenvolvimento sexual, visando auxiliar a mudança da orientação sexual, deixando o paciente ser homossexual para ser heterossexual, desde que corresponda ao seu desejo. Então veja, compreensão é essa que também se tem sobre o desejo. no artigo 2º, que é um grande problema para nós do sistema conceito, seja o seguinte, o profissional que atua em atenção ao artigo anterior não poderá sofrer qualquer sanção pelos órgãos de classe. Então veja uma estratégia para ser utilizada. Aqui eu não vou entrar, mas só para vocês terem conhecimento que lá no projeto de lei ele entra nos membros do SID-10, então ele fala daqueles transtornos que eu vou mostrar para vocês que está no SID, ele está nesse projeto de lei da organização sexual e psicônica, do relacionamento sexual, parte passada. E daí aqui, essa última, é interessante vocês perceberem porque aqui, isso também entra no projeto de lei como uma justificativa que é o seguinte, na verdade, o que existe na sociedade brasileira é exatamente a ideia propagada posteriormente por ele do discurso meramente ideológico desses grupos de interesses, de modo impressionante, convenceu grande parte da população brasileira de que não se pode tratar de ser transtornos relacionados à violência sexual. E lá embaixo ele coloca que não encontram-se cientificamente comprováveis essas abordagens terapêuticas e a eficácia dessas abordagens terapêuticas. Então, eles, de certa maneira, acusam o sistema de psicologia por dentro das suas resoluções como se nós fôssemos um modo meramente ideológico, de um determinado lugar de trabalho e de determinadas empresas. E é muito importante que a gente possa olhar a que serve esse discurso porque a gente base todas as nossas medidas, todos os nossos modos de legislar do sistema conceitos, ele não sai apenas na caixola das pessoas que estão na gestão. Ela sai de uma base científica, obviamente, parece óbvio para nós, mas é preciso dizer isso. Tudo que é legislar dentro de um órgão de classe, é óbvio, obrigatoriamente, não tem que estar embasado, não só por legislações, mas também pela nossa ciência psicológica. pode passar. Aqui nós temos um projeto de vivência recentíssimo de 2019, de autoria de Isidoro, que é sargento com as flores idólogos, porque ele coloca isso para frente, é reputado, sargento com as flores idólogos, que assim se apresenta, que é o exemplo 157 de 2019, e que diz o seguinte, dispõe sobre os cursos de formação em psicologia e regulamento da comissão de psicólogo para permitir atendimentos, casos de problemas de riscamento pelos problemas psicológicos, inclusivos relacionados à identidade de gênero e proteção sexual. Esse projeto pretende alterar a lei 419-62, que dispõe sobre o curso de formação da psicologia. Então, há uma nítida, que eu acho que vocês já estão percebendo, vocês que estão presentes, que estão usando online, é nítida, de fato, a tentativa de derrubar essa resolução. E a gente se pergunta, o que que faz com que tantas pessoas se mobilizem para derrubar para a resolução com essa, com discursos como este? E a gente, de certa maneira, temos algumas respostas para isso. É justamente porque essas resoluções, elas são capazes do limite da psicologia, quando outras instituições passam a fazer uso delas como um instrumento de garantir direitos para outras áreas. Isso incomoda muito. Aqui eu trago o trecho também desse projeto, que está ali na letra D, que eu quero dar destaque, que diz o seguinte, solução de problemas, constituição privativa do psicólogo, como eu falava com ele. Letra D, solução de problemas de ajustamento entre pessoas psicológicas, inclusive se relacionasse à identidade de gênero de orientação sexual. E a justificativa traz o seguinte, de novo, é esse reforço a uma sensibilidade na doença e por isso não está sujeito a cura. E daí, percebam o que que está nas impedimentos. Porque esse discurso aqui, ele é o discurso de nós. E legitimamos, enquanto órgão de classe, enquanto prática científica, não é isso que a gente fala? Então, é uma doença, já avisamos, saindo da... 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 do PSM, do ICID, na década de 90. Temos aí, a gente afila isso dentro do que. Mas, então, o que que tem? O que há nesse projeto de lei? A gente sabe, pretende fazer uma prática ao contrário disso que a gente já mostra e traz como justificativa esse tipo de retórica. Para mim, isso é uma estratégia. Não há outro nome. Então, está dizendo aqui, é ilegal, as pesquisas científicas mais recentes, assim, não atestam, que transtornos diferentes a identificação de gênero e a organização sexual causam enormes sofrimentos a um grande volume de pessoas que não podem ficar desassistíveis, sejam héteros, sejam homossexuais. Eu vou voando ali para a parte que está em direito. Nesse sentido, vedar o acesso de pessoas com tamanho sofrimento ao atendimento de profissionais da psicologia, tão importante para a nossa sociedade, remédios aos reditos e decretos nazistas. Ou seja, se a gente fala tanto, né, de um reconhecimento da violência, que muitas vezes a gente tem nomeado esse reconhecimento em torno de práticas fascistas no nosso país, o que significa um projeto de lei como este, que pretende sustar, né, de certa maneira, os efeitos das nossas resoluções, políticas, quando pretende ampliar a possibilidade de tratamentos daquilo que a gente entende que não é uma doença, ou um desvio, uma ortologia, enfim, como era colocado algum tempo atrás da nossa história, colocava, então, que isso remete aos seus interdícios da época nazista, né. Tem sempre o uso de um novo discurso que está sendo colocado com uma estratégia para poder passar a esperança sobre a lei dos direitos comunitários. E daí, eu quero colocar aqui no final, né. Existe uma disputa retórica discursiva em torno da iniciada de direitos humanos e também em torno da iniciada de ciência, né. Mas, se a gente prestar bastante atenção, retoma o processo de individualização, culpabilização, patologização das pessoas das GDPIs, de modo como já foi feito na nossa história. Isso é importante dizer. Somente agora, nesse ano, que a travestiidade da transexualidade saiu de um capítulo de educação ambiental para outro capítulo. Ainda que a gente possa discutir, talvez, outros problemas, o fato de ela intercalar, mas é um avanço. isso é agora, em 2019. Somente em 2018, o Conselho Federal de Psicologia fez uma resolução demarcando a espantologização. Então, o que significa isso? É importante perceber que são conceitos em desconto, dependendo da forma de serem convocados, podem produzir mais do mesmo na nossa sociedade. na nossa sociedade. Então, não basta uma retórica de incientífica. Se ela não considera direitos humanitais, com a dignidade e a dignidade, quando ela não considera a autonomia do sujeito sobre a sua vida e o seu corpo. E eu deixo aqui, então, uma pergunta. Duas ideais. é necessário constantemente questionar qual a perspectiva psicológica que eu me sustento para afirmar a psicologia com a ciência e, consequentemente, construir a minha prática profissional e a quem serve essa perspectiva. Assim, eu finalizo. Obrigada, gente. Boa tarde a todas as pessoas que estão fazendo isso. Boa tarde a todas as pessoas Sou da Auxílio Ferrão, sou psicóloga, escola preta, bissexual, feminista, militante angeliê, sou concebida do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais e, lá, também, na coordenação da Comissão de Psicologia e Gênero e Diversidade Sexual e, também, da Comissão de Psicologia e Relações Ético-Raciais, que é uma coordenação colegiada. acho importante dizer desses lugares e desses marcadores porque, de alguma forma, ele também traz o tom, né, da minha fala e de que perspectiva ele traz também as minhas reflexões. é, é, pode passar, pode passar, pode passar, é, acho que vai ser bom falar depois do do Cri, porque, ele já fez, um pouco, essa contextualização de qual que é o cenário que a gente se encontra, né. Em alguns momentos, eu até tinha colocado, também, algumas questões aqui, que, eu posso, passar, trazer um pouquinho, eu acho que é importante, até que começo aqui, trazendo essa perspectiva da heterocomantilidade, porque, esse, é o plano de chuva, esse é o bar da chuva, que termina, muitas dessas nossas discussões, e tudo isso, e esses nossos entrenamentos. Isso, não só, externamente, em relação à nossa profissão, como também, internamente, a gente também tem, na medida que, a gente cria, legislações, e aí, quando eu falo a gente, o sistema de conselhos, né, conselho federal, e conselhos regionais, cria legislações específicas, como a resolução 0199, e a resolução 01 2018, ela vem, da perspectiva, de orientar, e quebrar, esses pré-requisitos, aí, da heterocomantilidade, ou da CIS, da heterocomantilidade, dentro da nossa, atuação, da nossa prática, profissional. Então, acho que é importante, porque esse também, tem sido, um exercício contínuo, para nós, profissionais de psicologia. Né? Então, obviamente, né, o básico, né, fazer essas distinções, entre os conceitos, aí, de orientação sexual, identidade de gênero, e também, pode passar, a compreensão, o que significa, a população LGBTI. Né? O que é bom, é que a teste P, colocar, especificar, então, marcar, algumas letrinhas, né? E aí, quando a gente fala, a população LGBT, igual, somente, demarcar, que estamos falando, de lésbicas, gays, sexuais, travestis, mulheres transsexuais, homens trans, pessoas de intersexo, né? Porque, é importante a gente entender, que cada uma dessas detrinhas, retrata, pessoas e realidades, específicas, né? Em alguns momentos, algumas, discussões, elas podem ser consideradas, na população do motor, do motor, mas, em outros momentos, questões, específicas, são importantes, que serem assaltadas. Então, a gente deve apresentar, é, esse contexto, esse panorama, da população LGBTI, e, principalmente, porque se refere às violências, apresentar essas especificações, acaba sendo importante, tá? é, é, pode passar pra ele, mais dois, por favor. Eu não vou entrar na, 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 nos conceitos de cada uma das identidades, porque eu tô entendendo que, quem já tá aqui conosco, minimamente, já deve ter essa compreensão, né? Mas, quem quiser, depois, eu posso disponibilizar a apresentação. trouxe, também, alguns dados, em relação a, a diretoria do Forno do Brasil, é o meu grupo que me apresentou. Eu queria só ressaltar, que nós acabamos, como não diferente, né, da questão da discussão racial, a gente também tem esse livro, é, no que se refere à não violência contra a população LGBTI, né? Como se o Brasil, por ser um país da bestiçagem, por ser um país diverso, plural, ele daria conta, ou ele dá conta, de contemplar toda, toda essa diversidade, né? Eu falo que esse livro, aí, da não violência contra a população LGBTI, ele acaba, também, mascarando, esse preconceito, e essas violências contra a população. Porque, ao mesmo tempo, que a gente se apresenta, pra fora, como um país desnaval, um país desconstruído, é, livre e liberto, ao mesmo tempo, a gente consegue perceber posturas, conservadoras, tradicionais, fundamentalistas, muito cotidianas, né? Então, é uma contradição que o nosso país apresenta, e isso acaba, também, se refletindo nesses dados, né? No ano futuro, apresenta essa dificuldade de população, e sistematização desses dados, quando mostra que as políticas públicas ainda não absorvem, de uma maneira séria, a importância desse registro, e dessa contabilidade, dessas pós, dessas violências acontecidas, e que a gente precisa recorrer, né? Ao movimento social organizado, pra fazer a função que deveria ser da política pública no Estado, a gente já mostra um pouco dessa fragilidade, a gente mostra o quanto isso ainda não é interesse público, né? de se lidar com a nossa população. E, obviamente, isso acaba reproduzindo em diversas violências, entre elas também, incluindo a violência institucional, né? Bom, acho que é importante, também, trazer esse ponto. É... E aí, falar de eticlifobia, né? Assim, por que que o sistema de conselhos, por que que a psicologia, acaba se preocupando, também, em falar disso? Porque nós também somos os únicos e únicas, a única profissão que faz isso, apesar de eu entender que temos sido a profissão mais corajosa, é... nesse momento, né? desse enfrentamento, e de dizer com tanta nitidez sobre essa perspectiva. Mas, apresentar, né? Sobre o que que a gente se coloca, enquanto profissional de psicologia, deputando sobre essa perspectiva. E falar de preconceito, também, faz parte, aí, da nossa função, né? É... Tanto com o sentido, aí, de entender essas relações de poder, entender como... O que que significa? Porque negar preconceito, não impede que eles sejam sentidos e vivenciados, né? E nós, nas nossas práticas, seja em nossos consultórios, seja nas políticas públicas, seja nas atuações individuais ou grupais, é importante que a gente, também, faça uma reflexão, crítica sobre essas relações, né? E, aí, falar de preconceito, é abrigar, é pensar, essas atitudes negativas, em geral, de um grupo que se sente pertencente, ou se sente, é... mais qualificado, por determinado motivo, do que outro. E, muitas vezes, esse grupo, que está nessa situação de poder, ele oprime e massacra o outro grupo. E, aí, a gente pode dar diversos, é... exemplos, e, nesse caso, aqui, estou falando, mais especificamente, da população de DTRI. Então, a gente, eu entendo que, quando eu trato esse conselho de heterocompatividade, é essa compreensão da heterossexualidade como história, né? Da heterossexualidade como única possibilidade de manifestação da sexualidade, como aquela que é valorizada, aquela que é reconhecida, aquela que é dita, entre aspas, global, e aquela que deve ser levada, aí, socialmente, né? Ou que tem que ser um paro social, né? É... E, aí, pensar as LGBTfobias, são... é pensar as violências e discriminações e preconceitos que uma população vive por sua sexualidade ou por sua identidade de gênero, né? E, aí, eu estou falando de violências e contextos que acabam sendo surpreendidos, em sua maioria, pela população LGBTI, mas não exclusivamente também. O exemplo que ele trouxe do pai e do filho, que sofrem uma violência, uma agressão física, por acharem que eles são um casal homoafetivo, um casal de rapazes gays, mostra que a LGBTfobia, ela não é exclusiva à população LGBTI, ela também pode ser extensiva a heterossexuais. Então, eu falo que lutar e enfrentar os efeitos da LGBTfobia não cabe somente à população LGBTI, tem que ser um esforço de todas e todos, quando a gente quer pensar uma sociedade plural, diversa, que respeite as diversas diferenças. E, assim, pode passar. Traz um pouco, também, o que é esse impacto desses efeitos da LGBTfobia na população LGBTI e na saúde mental, na subjetividade dessa população. Então, assim, eu sou psicóloga clínica e social, e, no consultório, a maior parte das pessoas que eu atendo são pessoas LGBTIs, até mais especificamente pessoas travestis e transsexuais, e é muito comum perceber essas características, essas incidências sobre as subjetividades de pessoas LGBTIs. Então, condutas de extrema ansiedade, quadros depressivos, baixa autoestima, um isolamento social muito grande, um receio dessa interação social, dentro do rendimento escolar e acadêmico, uma dependência emocional muito grande, quadros de pânico e de pobre também estão muito recorrentes. Então, o grau dessa ansiedade chegando em milhares extremos, o uso abusivo de substâncias clínicas e ou medicamentosas, situações aí de conflitos relacionais, seja com a família, seja no ambiente de trabalho, seja no grupo de amigos, o medo da solidão, o medo de uma matura, da beliça, uma conversão sobre isso até o almoço hoje, e com álculos mais extremos, que podem chegar ao álice, com situações de auto-semínio, de suicídio, ou até mesmo de assassinatos, como já foi apresentado os grupos. Eu fiquei com a incumbência de tentar trazer um pouco mais de elementos, de aprofundar um pouco mais a conversa sobre a resolução 0199, que é a nossa resolução, que é a nossa normativa profissional, que estabelece nova geração das psicólogas em relação às questões das orientações sexuais. Óbvio que esses parâmetros éticos, técnicos, metodológicos, políticos também, ideológicos também, porque ele traz também essas diretrizes de que, pelo fechamento do governo aqui, a gente pensa quais são essas perspectivas e dos demólogos que, de fato, estamos nos ofertando como trabalhadores na psicologia, mas acho que é importante a gente contextualizar a nossa resolução de 0199, porque eu digo que aquela época ela se referiu exclusivamente às homossexualidades, aquela época, a discussão, por exemplo, de bissexualidade ainda não era tão efervescente, ou de outras possibilidades das orientações sexuais. Então, ela é no escrito, na sua escrita, ela se refere às homossexualidades, mas ela deve ser ampliada, e no seu entendimento, ela pode e deve ser ampliada às diversas possibilidades da sexualidade que não se referem nem à heterossexualidade. com todas as outras, bissexualidades, consensualidades, as não nomeadas, tudo aquilo que sai da heteronormatividade deve ser referenciado por essa insolução 0199, quando a gente está falando das orientações sexuais. Ela vem fruto de uma decisão da Organização Mundial de Saúde em 90, que despatologiza, que deixa de considerar os homossexualidades enquanto doença, patologia, imperfeição, distúrbio, mas até antes, em 1985, com a decisão do Conselho Federal de Medicina, também nessa mesma direção, e mais ainda, frente à pressão do movimento social, que eu acho que é importante a gente contextualizar também qual era esse panorama naquele momento, para que isso também acontecesse. E aí eu trago um trecho da resolução. As psicólogas atuarão segundo os princípios étnicos da profissão, notadamente aqueles que disciplinam a não discriminação e a promoção e pescar das pessoas e da humanidade. É um trecho da nossa resolução 0199. E gosto de ressaltar que esse trecho, especificamente, ele também já consta bem próximo do que existe no nosso Código de Ética Profissional. Então, a resolução é feita muito ao uso do nosso Código e de tratativas legais e jurídicas, tratados internacionais, que já vem nesse sentido de garantir direitos à população de IBTI, garantir direitos sexuais reputados e na perspectiva dos direitos humanos. Então, lidar também com essa perspectiva da resolução 0199 sobre esse olhar. É interessante que, apesar de a gente estar aí com 20 anos da nossa resolução, os 10 primeiros anos dela foram relativamente tranquilos. Ela não chegou a incomodar tanto. Ficou ainda muito restrita, de fato, à nossa atuação profissional. Apesar da gente ter essa compreensão, inclusive, histórica da importância dela, principalmente para a população de IBTI. Então, a gente não tinha inicialmente ataques, nem no judiciário, nem no legislativo. Nesse início também, ela passa a fundamentar decisões judiciais acerca de adoção por casais homofetidos. Então, ela foi muito utilizada nos primeiros casos de adoção por casais homofetidos, dando esse marco legal jurídico, e na medida em que nós dizemos que essas expressões de sexualidade não tinham nada de anormais. Então, casais homofetidos começaram a se utilizar delas para conseguir garantir um direito. Então, aí também a gente mostra a importância de como a psicologia também serve à sociedade, além do nosso quadradinho. A gente tem essa função não só para a categoria de profissionais de psicólogos, mas também para a sociedade. E agora, o mais recente, com essas decisões, como ela já apresentou um pouco, essa tentativa de sustar a nossa resolução ou parte dela, ou o mérito, porque inclusive a decisão torna-se concluente também com o que ela própria diz. Porque dizer que ela está, que ela continua vigente, mas trazendo elementos que convergem, que são divergentes com o que ela se apresenta, pode ser uma grande injúria, como uma ingerência inclusive do sistema judiciário. Então, esse juiz, ele destapola as suas competências, ele interfere de uma maneira, ao meu ver, bastante negativa sobre a nossa profissão, sobre a autonomia da nossa profissão, na medida que ele tenta interferir no funcionamento do fazer da psicologia por meio de perspectivas que a gente não entende enquanto práticas psicológicas reconhecidas pelo sistema conselho. Pode passar? Eu digo que assim, eu tentei até fazer uma divisão aqui das respostas que a gente teve pelo sistema conselho, principalmente pelo Conselho Federal, foi primeiramente uma resposta jurídica legal, que foi entrar com recursos jurídicos sobre essa decisão de intervir em primeira instância, em segunda instância, e agora, já repetindo aí para o STF também, que não deve ter mais nada para fazer do que ficar decidindo e definindo sobre as pautas LGBTIs, e acho que é importante a gente pensar que isso também não se tratou, a gente estava perguntando aqui no início da nossa mesa, que é a pauta da vez, é a bola da vez, foi no contexto eleitoral das duas últimas eleições, as grandes discussões permeavam o passado pela nossa população, e isso não é à toa. Essa onda conservadora que vem se alastrando, isso não só no Brasil, na América Latina, mas de um modo geral, e os efeitos disso, a gente tem essas respostas também, muitas vezes aí, com essa perspectiva também fundamentalista, retrógrada, conservadora. E uma segunda resposta, que eu digo, né, pelo Paulo Beccalho também, né, aponta muito no final desse sentido, nosso conselheiro federal também, de uma resposta também técnico-política, que foi logo em seguida também, em janeiro do ano passado, a resolução 018, que a Sandra vai contextualizar mais para vocês aqui na nossa conversa. Então, eu vou entrar nessa discussão. Acho que é importante ressaltar, né, que as nossas resoluções, elas se apresentam, elas existem, na medida em que a gente diverge em alguma atuação, em alguma intervenção na nossa área de, né, profissional, na nossa profissão. E aí, é importante que o conselho se posicione de qual que é a diretriz adequada para essa atuação. Então, as resoluções, elas realmente, elas vêm, na quase grande maioria, trazendo polêmicas, né, e divergências e disputas aí nesses espaços. Queria ressaltar aí no nosso Congresso Nacional de Histologia, que aconteceu agora recente, no começo, final de maio e início de junho. Onde a gente teve inúmeras diretrizes aprovadas para os próximos três anos de gestão do sistema conselhos, tanto no Conselho Federal como nos conselhos regionais, reafirmando a questão da testatologização, tanto das orientações sexuais como de gênero, também dizendo da assistência e do atendimento da população de direitos sem discriminações. Gosto de ressaltar isso porque, esse ponto a grupos dos senadores, né, de acharem que o sistema conselhos está utilizando deste espaço institucional para ter, simplesmente, um viés ideológico. Mas isso a gente diz que não se sustenta porque nossa profissão, nosso mecanismo de construção, dos nossos diretrizes, ele acontece de uma maneira até extensa, né, que são quase oito meses aí nesse processo eleitoral de construção dessa perspectiva dos próximos três anos de gestão, participativo, democrático, aberto e possível de ser utilizado por todas e todos os psicólogos e psicólogos, né, escritas, ativos, eles estejam aptas e aptos a participarem nesse processo. Então, o debate poderia ter sido, inclusive, cara a cara, frente a frente, né, de uma maneira ampla. E, muitas vezes, o que a gente percebe é que esses grupos não tomam esse modelo democrático e aberto de ser feito e tentam se utilizar de espaços não institucionais, né, não legítimos nessa perspectiva democrática, como, por exemplo, entrando com sanções jurídicas e tentando fazer intervenções aí pra tentar atingir seus objetivos aí que vão numa contramão daquilo que a gente vem apresentando, né, que é uma pena, que a gente não foge no debate, né. Coloquei que até em termos de retrocessos de cura gay, entre aspas, ou cura LGBTI, né, tem um trecho da resolução também que diz sobre essa perspectiva, né, as outras psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas como eróticas, nem adotar uma doação coercitiva, tendente a orientar homossexuais e sexuais, né, e obriga essas orientações sexuais para tratamentos não solicitados. Uma deixa e uma brecha que tem como fazer é colocar isso, né, de pessoas que estão nesse movimento com as suas orientações que ainda não se auto aceitaram, né, que estão nesse processo ainda de uma LGBT e fobia internalizada, né, que também é um termo que a gente pode utilizar, né, com essa não aceitação, de procurarem psicólogas para tentar entender ou, em alguns casos, até verbalizar que gostariam de serem diferentes, de sentirem diferentes em relação aos seus desejos. mas é importante que nós, enquanto profissionais, ciência do nosso papel e do lugar e das normativas que nos respaldam etnicamente, tecnicamente, politicamente, que a gente também tenha um entendimento sobre esse lugar, que a gente faça uma compreensão, uma problematização sobre a própria LGBT e fobia e desses impactos aí na vida dessas pessoas. A gente passa a mais um. Aí eu até coloquei aqui, né, cuidando da saúde mental da população LGBT e, né, os objetivos, né, de um processo terapêutico com a nossa população e, principalmente, para essas pessoas que também estão em sofrimento por isso, porque o processo terapêutico também não precisa resumir-se a somente a sexualidade, né, as pessoas vão ser atendidas por diversas contextos, situações e também nem toda pessoa que deve estar em sofrimento, né, é essa autoaceitação, então, ela com ela mesma e a aceitação social, ela em relação com o público, né, com as pessoas. Então, nós temos um papel e podemos ter um papel bastante relevante ali nessa construção. A importância do vínculo terapêutico também, do acolhimento e desse fortalecimento dessas identidades não heterossexuais, de serem, né, inseridas, acolhidas. É, o cuidado que nós profissionais de psicologia precisamos nos atentar para não impormos uma visão psiquiseta e normativa, né, perante as outras pacientes. É, fazendo uma reflexão sobre esse adicionamento dos focos também, principalmente quando a gente está nesse atendimento e nessa assistência a pessoas psiquisetas e trans, né, é muito comum a gente ver o Estado buscando regular os focos, né, por mais que a gente já tenha sexualidade, como a discussão já das políticas públicas, buscando essa ampliação, saindo do âmbito privado, partindo para o âmbito político público, mas ainda precisamos avançar muito com as discussões sobre a autonomia dos focos, ali eu posso dar um exemplo não só em relação aos direitos sensuais reprodutivos aí para a população LGBTI, como discussões, por exemplo, do aborto, é, de não querer buscar maternidade, paternidade, né, de querer intervir um pouco para que isso não aconteça, e tantas outras. É, não ia conseguir, como já sabe, o paciente em rótulos, né, apesar de termos os conceitos das identidades excepcionais de gênero, não nos fixarmos também de uma maneira muito dura, né, aqueles conceitos iniciais das identidades, eles são referências para a gente fazer uma compreensão, né, é importante saber diferenças entre uma pessoa que se nomeia, e eles chegam para você se apresentando, por exemplo, como bissexual ou como heterossexual, né, mas não também de uma maneira de reduzir a pessoa também a essas caixinhas. Então, eu acho que é importante termos essas referências, mas também termos esse cuidado, né, de utilizar essas categorias ali para favorecer essa ampliação e não para, né, de valorizar, de reconhecer esses lugares e não de amarrar e fechar. Até porque quando a gente está falando de sexualidade de gênero, a gente sabe dessa fluidez, a gente tem que caminhar cada vez mais para essa fluidez e para essa não amar, né. observar a linguagem, né, e às vezes como as pessoas também chegam cavadas para se apresentar para a gente, né, então às vezes se consorri com uma pessoa, com alguém, então às vezes algumas pessoas que estão nessa dificuldade ainda de reconhecimento desses lugares não heterossexuais, às vezes também vão ter dificuldade em sua linguagem se apresentar, então talvez é importante a gente ficar atentas nessa perspectiva, né, do que que significa essa não nomeação, né. E aí até coloquei aqui de psicólogas e psicólogos LGBTIs, né, se devem ou não sair do armário, tem algumas discussões também nessa perspectiva, né, de até que ponto isso pode ser importante ou não, relevante ou não, pode passar. a outra questão aí também da LGBTfobia, né, internalizar, então nesse processo de não se aceitar e os efeitos do sofrimento da subjetividade, tem questão que impacta, né, nesse processo aí também na relação com o terapeuta, a necessidade aí desse fortalecimento da autoestima e da autoconfiança, é, trabalhar também esse receio da perda de amor de pessoas próximas, é muito comum a gente ouvir isso, é a dificuldade das pessoas, né, se assumirem de sair do armário, pelo medo de não serem mais acolhidas pelos seus pais, pelos seus familiares, pelas pessoas próximas, é, aumentar também, né, trabalhar com esse aumento do nível de consciência, que significa também a sexualidade sobre a construção das nossas subjetividades, né, e essa atuação aí, essa parcela aí da nossa construção, é, a construção aí também de uma sociabilidade, que tem essa habilidade social, fortalecimento dessa identidade, do próprio atendimento mesmo, né, que na minha perspectiva eu entendo enquanto psicossocial, e muitas vezes também o orientativo. Então, nós profissionais, e aí não precisa necessariamente ser uma psicóloga de BTI, mas uma psicóloga que tenha um entendimento sobre essa perspectiva e que muitas vezes pode trazer, elucidar tudo o pensamento dessa pessoa que possa sim estar em conflitos com a sua perspectiva de sexualidade ou de gênero. E aí, para fechar, né, para trazer também um pouco dessa perspectiva aí do nosso, né, reafirmar do nosso posicionamento ético-político, né, enquanto profissionais da psicologia, né, de relembrar constantemente desse lugar da laicidade da psicologia, enquanto ciência e profissão, de problematizar, enquanto profissionais psicos, fundamentalismos e crises religiosas aí, acerca da sexualidade. Então, a maior parte das religiosidades ainda tem uma dificuldade de fazer uma discussão mais ampliada sobre essa perspectiva da sexualidade e dos gêneros, né. A desconstrução, nós temos um papel importantíssimo na desconstrução desses estereótipos em relação à sexualidade e gênero, né. Então, assim, de não reforçar isso, ah, porque mulher ou cada mulher é de mal forma, o lugar do homem é assim, porque uma pessoa tem que ser assim ou assado. Então, tomar cuidado também das nossas intervenções, sejam ditas ou não ditas, né, porque às vezes a gente já pode até não falar explicitamente, mas às vezes isso fica implícito, né. Então, tomar cuidado com esses estereótipos muito estantes, de ser homem e ser mulher, sobre as nossas sexualidades, de achar que determinada prática ou produto sexual, ainda que eu não queira ou não atua sobre ela, mas que isso possa ser alguma coisa muito estranha, né. Então, cuidar sobre isso. orientar ou sugerir a família, eu acho importante nesse sentido também, essa extensão também, muitas vezes, isso eu falo muito em relação às pessoas transvestis e transexuais, que o atendimento, ele também se estende à família, e como faz um efeito, pode fazer um efeito positivo sobre aquele grupo, aquele grupo familiar, ouvir da profissional de psicologia, que aquela expressão não é doença, que aquela possibilidade ali de constituição da sexualidade ou do gênero, é normal para qualquer outra, né, tem um peso simbólico isso também, né. A desconstrução aí da visão cis-heter normativa sobre esses corpos e vivências LGBTIs, e aí tem um trechinho também final aqui da resolução. A psicologia pode e deve contribuir com o seu conhecimento para o esclarecimento sobre as questões da sexualidade, permitindo a superação de preconceitos e discriminações. Acho que esse é o pote, essa proposta principal da nossa resolução 099. Para fechar, né, o pecho do Boa Aventura de Solução, que eu acho que ele também traz o desafio para nós, né, profissionais da psicologia, né, de lidar aí com essa perspectiva das igualdades e das diferenças. Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. E é essa a mensagem, né, que nós, profissionais da psicologia, psicólogos e psicólogos, não reproduzçamos, né, nenhum tipo de desigualdade, seja em relação a sexualidades ou seja em relação à perspectiva dos filhos. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, boa noite, 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 boa noite. Sou psicólogos também, faço parte hoje da gestão do Conselho Federal de Psicologia, mas também, né, sou professora universitária e estudiosa, né, das questões de solidariedade e gênero. Eu quis falar, depois dessas aulas aqui de maturidade da Alcina, acho que foram falas muito importantes e profundas. Eu vou complementar um pouco as discussões, trazer algumas especificidades em relação à resolução de a maturidade. Então, fica na coisa que eu queria que a gente, o que eu te fiz ontem é, como o maior crítico em relação à história da psicológica, vamos começar daí, para chegar até onde estamos hoje. Então, a psicologia se estrutura como ciência, como função, no papel que também é de legitimar o que é normal e o que não é normal, o que é patológico e o que não é patológico. Utilizando os pressupostos da psicologia, da medicina, para identificar o comportamento, para identificar o modo de ser, de estar as pessoas, como quais são as que estão respeitando o padrão e as que estão fora desse padrão. Então, esse papel nos colocou numa posição de poder, nos colocou numa posição de dizer do outro mais do que ele diz sobre ele, no sentido de que o que importa o que nós, profissionais de psicologia, vamos dizer sobre ele e não o que ele diz sobre ele. Então, o nosso poder sobre o outro se estabelece, desde o início da nossa história, calcado no processo de contrário, então, esses padrões naturais, normais, de ser e de estar no mundo. Isso, nós vemos em várias áreas, nós vemos, por exemplo, nós vemos no passado e temos isso nos exemplos também, quando nós temos que ter uma boa carreira, quando nós, no passado, avaliamos alunos e alunas das escolas e definimos quem é o que tem uma boa carreira, com alunos que não, que não tinham dinheiro de março, ou que tinham um desempenho escolar no espaço e estavam fadados a ir ao péssimo destino escolar e também profissional com consequência. Então, nós temos que ter um desempenho escolar e nos exemplos que estamos fazendo isso hoje, quando diagnosticamos e medicalizamos as nossas crianças na escola, desde a mais tempo de idade, alegando que o problema está no modo como eles se estruturam, eles funcionam, em condições de atenção e concentração e não nas situações de ensino-operdizagem, né, no nível de serviço institucional. Então, nós temos uma história passada e presentificada de dizer que existe um ser humano natural, normal, né, e que se ele não se adapta à sociedade, nós podemos fazer essa adaptação, né, e se não der, categorizado como ato ou inato, né, aprovado ou reprovado, sei lá, destinos, né, destinos que, em termos quantitativos, implicam na exclusão de multidões, né, inclusão de privilegiados, né, e inclusão de privilegiados. Então, essa é a parte da nossa história, da profissão, não só no Brasil, né, mas a construção da psicologia, sei lá, do conhecimento biomédico, né, e aí, essa maturão fucotiana, né, que vai através dessa dimensão, que nós também, né, nos apropriamos e exercemos de um poder. Então, começou a vir, começou a desforçar, enfim. Mas, tentamos, né, historicamente, nos afastar deste lugar, né, fazer uma crítica profunda às nossas etymologias, com o nosso modo de produzir e entender, né, a subjetividade humana, as relações, as subjetividades engendradas através da sociedade, né, que se constitui a partir do processo de subjetivação sociocultural, né, e, nesse processo de subjetivação, também, vamos sair desse lugar de avaliar, né, para analisar, né, de avaliar para normatizar. E vamos conseguir um lugar de entender para desenvolver, né, um lugar de construir coletivamente para avançar, um lugar de se autoconhecer para libertar. Então, é nesse lugar que estamos, né, construindo para chegar, né, à nossa profissão. A questão da sexualidade, a questão dos gêneros, é um grande, né, foco de normatização, né. Se nós formos pegar os estudos da psicologia do final do século XIX, toda a primeira parte do século XX, nós vamos observar a consolidação da psicografologia sexuária, que é a grande discopédia de anormalidades sexuais publicadas, né, no início do século XIX, no início do século XX, que Deus subsídio, inclusive, para a prova, de Deus subsídio, inclusive, nos principais teóricos da psicologia, incorporarem, né, nas suas construções teóricas, né, a noção de normal como heterossexual, tá? E a noção de normal, a existência de uma essência feminina e de uma essência masculina, tá? Vamos pegar, por exemplo, né, toda a concepção, por exemplo, as psicologias, né, não discutem se existe realmente aquela mulher, qual é que eles trazem essa personalidade, ou o homem, qual é que eles trazem essa personalidade, isso é uma coisa dada, uma coisa dada nesse canal, isso é uma coisa dada em mim, por exemplo, né, a gente tem uns diversos tipos, né, então, estou dando esses exemplos, mas em outros, né. Então, estão as entranhas, né, na história da psicologia, a heteromormatividade e a cisimormormatividade, né. Então, nessas discussões que o Maturi trouxe, né, nessa sindicidade que se alega dos projetos de lei, das discussões sobre as terapias de reversão, na qual eu participei de algumas dessas discussões, presencialmente, se ressuscitam essas teorias, né, como se elas tivessem atualidade, né, mesmo que elas sejam elaboradas há cem anos atrás, como se fosse possível, né, que essas teorias fossem plenamente aplicáveis a hoje, sem ter passado por esse processo de revisão psicológica, revisão do papel extra-político da psicologia. Então, é possível você encontrar, na construção dessas cientificidades, posições desatualizadas da psicologia, né. É como, por exemplo, né, um exemplo meio tosco, né, mas como, por exemplo, o médico hoje ainda propôs a terapia com sanguessucas ou sangrias para curar de quase todas essas doenças. Quem mais vai quase novo, né. Tem médicos, né, a concepção de corpo, a concepção de tratamento é outro. Eu dou essa analogia, mas é como se a gente também tivesse que pegar práticas e concepções de cem anos atrás, né, tentasse trazer para agora, como se não houvesse, né, cem anos de estudos sobre o mesmo tema, né, novas concepções, né, e mesmo dentro dessas teorias que eu citei, né, existem novas profissões que vão refletir sobre a visão naturalizada de gênero, por exemplo, de solante, né, os canalistas, né, ou, eu sei, hoje, as feministas, os canalistas com, aliás, de gênero, né, refazendo, né, um pouco essa discussão pelo nosso olhar. Mas tem gente que ainda gosta de, né, gosta ou tem, na verdade, uma intenção na parte de buscar essas outras concepções. Então, nós, né, enquanto Conselho Federal de Psicologia, nosso papel, que é nortear a prática profissional, temos que contender a psicologia no seu lugar social hoje, né, dentro das seteas psicologias atuais, tá? E direcionar a prática, né, não mais para aquele papel, né, de avaliar, para adaptar, mas para emancipar, para desenvolver, para, né, esse movimento de consciência, né, de posturas libertadoras, emancipatórias, é nesse lugar que nós estamos, tá? Enfim, e aí, historicamente, nós vamos produzindo algumas referências para nortear essa prática. Essas referências são as resoluções, né, e aí, aqui nós temos como objeto de parte, as duas principais do campo da sexualidade do gênero, que é a resolução 0199, que é a resolução 0199, que é a resolução que visa normatizar, né, que visa direcionar a atuação das psicólogas em relação às pessoas transexuais e nem para vestidos. Eu queria contar um pouco como a gente chegou a essa resolução, né, essa resolução, ela nasce de uma percepção, né, de que a resolução 0199 não contemplava, né, um segmento da população, né, extremamente violentado, né, que é a população de transexuais e travestis, aí, como é maravilhoso, também, lindamente nos contou, né, que, de fato, estão muito felizes, né, que são as violências que as populações de travestis e transexuais sofrem no Brasil, mas que é explícito que isso ocorre. As mortes, as violências, né, os processos de sofrimento que ficam impostos a essa população são explícitas em todas as instâncias que ousaram tentar quantificar esse processo, né. Então, os dados, também, que a gente obtém no TISC, denúncia de homofobia da Corte e do Ministério dos Direitos Humanos, também mostram dados relevantes, né, da violência direcionada com relação ao LGBT. Uma quantidade muito grande, inclusive, de violência psicológica, né, que é uma violência que a gente não dá tanto destaque porque é assustadora a quantidade de assassinatos, que a gente está tentado acordar de assassinatos, o que significa o que é o assassinato? Olha, você não pode existir nessa sociedade, só a vida tem que ser ceifada. que são tão graves que a gente vai anunciar nem todos os dados, por exemplo, uma violência psicológica que são extremamente gritantes nessa população, que é as obrigações, né, as exclusões, das convivências sociais, das famílias, enfim, um pouco desse processo que a Alceira contou também, que vão acometendo, né, com relação ao LGBT. Bom, a gente foi entendendo que os estudos de gênero, né, vão trazendo uma consolidação epistemológica do entendimento de ser homem, ser mulher. Não é um atributo biológico, né, é um atributo sociocultural, histórico, econômico, né, constituído a partir do momento em que nós temos um processo de socialização, subjetivação, subjetivação, que nos, né, constituem a partir ou de uma sublimidade ou de uma sublimidade. Tem muito menos a ver com a presença de uma, né, de uma vagina ou de um pênis e tudo a ver com o modo como eu sou engendrado ou sou subjetivado, né, a partir do momento em que eu, é, a partir do momento em que se identifica no tração que aquela criança, né, tem um peso ou uma vagina, a partir daquele momento, o chá revelação, tudo isso já está subjetivando a existência, né. Então, a partir da consolidação, né, que ser homem e ser mulher tem menos a ver com o corpo e mais a ver com o modo como, né, eu me identifico com as masculinidades e as feminilidades, os processos de naturalização do que é ser homem, né, do que é ser mulher, é, vou mexendo de existir. Uma verdade, né, de uma essência masculina, uma verdade de uma essência feminina, né, fica cada vez mais difícil de serem sustentadas, né, em estudos antropológicos e culturais, em estudos sociológicos, né, também, é, de aspecto histórico, em estudos históricos sobre os valores que nos mostra a organização da sociedade e depois em estudos psicológicos, tudo isso, pra consolidar, né, que não existe uma afimática de sensibilidade e masculinidade na subjetividade das pessoas. Ponto. Né, a partir daí, é, processo de, é, despatologização, né, do que sai fora, né, o que dizia nesse padrão de normalidade do masculino e do feminino, a partir daí, esse processo de despatologização é meio que óbvio, né, e quem é a primeira população beneficiada, por isso, é a população que já vem há alguns anos dizendo na nossa cara, não sou doente, não sou desviado, não sou anormal, né, como as pessoas, né, homo e bissexuais fizeram nos anos 60 e 70, as pessoas, né, as pessoas transsexuais estavam dizendo isso na nossa cara já fazia algum tempo, né, eu não sou anormal, eu não sou desviante, eu não sou, né, eu tenho um eco da natureza, né, eu pertenço a um senso de desabilidade, a um senso de masculinidade que estrapola o que meu corpo é, o corpo, né, que eu tenho nesse momento. Nem por isso eu sou doente, nem por isso tem que ser tratado no rol da normalidade. essa somatória, né, de forças que vem da ciência, que vem dos movimentos sociais e que vem também da articulação do movimento social com a ciência internacional com a campanha de 2012, né, Stop Transparense. Essa campanha com qual, já em 2012, nós, Conselho Federal de Disco, nos aproximamos, fomos conhecer, lemos o material que é produzido. Já em 2013 a gente faz a primeira nota técnica, dizendo que as psicólogas que estão participando dos processos transversalizadores não devem entender do ponto de vista que caminhamos produzindo muito material com a campanha de despatologização que está inclusive disponível no nosso site, tem vários vídeos, tem entrevistas com profissionais enfim, com a discussão teórica mais inicial desse tema que está lá, o que a gente quiser acessar depois, materiais impressos, livros, discussões, não só no CFP, mas em todo o sistema, como sempre, em vários séculos isso aconteceu, acho que na Coríntia da Alcentrada, em seus regionais, em Catarina, em Minas, em São Paulo, o PT, o PT, o PT, a IFE o Brasil inteiro se colocou de uma maneira contínua, desde 2012 até hoje e aí, naturalmente, emerge a necessidade da gente pensar que a 01 de 99 não dá conta das especificidades da cis-normatividade que dá conta muito mais da heter-normatividade e do enfrentamento da violência para as pessoas, para as pessoas homossexuais e dissexuais e as pessoas transsexuais e que têm uma violência específica de um tipo de vivência que questiona uma outra força de opressão que assiste a normatividade nós precisamos falar sobre isso especificamente e é nesse sentido que em uma das reuniões de um instante o que se chama APACE, Assembleia das Políticas e Administrações e Finanças dos Conselhos de Psicologia é uma dúvida que agrega o Conselho Federal de Psicologia e, na época dos 23, os Conselhos Regionais de Psicologia entenderam que todas essas instâncias entenderam que era necessário que existisse uma resolução para tratar do enfrentamento da violência ou para tratar do papel da psicologia frente à violência às pessoas transsexuais e da amnistia e aí, a partir dessa conclusão, se criou um GT, um grupo de trabalho, composto na época do BIM, do Marco Rio, Adalcino também fez parte, os CS que fizeram parte, São Paulo fez parte na época, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás, Brasil e em Ribeirão, Sangre Rio e Pernambuco, Rio Grande do Norte, um GT bastante diverso que procurou agregar diferentes regiões e CNP sensibilidades que a gente viu no Rio durante 20 horas a país, um ano, toda ficava a gente fez duas reuniões presidenciais e alguns telefones e fizemos a minuta da resolução 018, que foi posteriormente, voltou para essa reunião da APAF e foi aprovada com unanimidade na reunião da APAF, entendida nesse contexto que a parceira trouxe, de uma resolução que reforça a nossa evolução ético-política, porque essa aprovação foi exatamente no momento que a 01999 sofreu o seu maior ataque, que foi a liminar do juiz do Instituto Federal, que reinterpretou a resolução autorizando as terapias de reversão. Foi logo em seguida que a 018 é aprovada por unanimidade, muito festejada entre nós, porque ela representava o reforço, a posição indiscutível deste coletivo, que se chama Sistema Conselho de Psicologia, de enfrentar as violências que impedem que as subjetividades, nesse país, se envolvam, se evoluem, sejam libertadas. Lembra do nosso papel para eles? Então, nós temos produzido resoluções que colocam a psicologia na linha de frente, sim. Na linha de frente, se funcionasse como um anteparo, uma força de impedir, minimizar, apaziguar determinadas violências que são estruturais na sociedade. No caso, a LGBTI, no caso, o racismo, nós fizemos isso com a resolução de 2002, e aí, neste ano, faremos isso com a resolução que se estabelece um gênero mais focado no machismo. Então, nós temos essas soluções como mecanismos expositivos para enfrentar uma violência estrutural e, mais, denunciar que ela existe. Por quê? Há um esforço, também, de afatamento dessas violências. O problema que ele traz aqui, os relatos das violências contra a população mais jovem no Brasil, quem que está fazendo essa contabilidade? São os próprios conceitos sociais. Eu trouxe relatórios da ANG, da GGB, a rede de trânsito do relatório, outros relatórios também do movimento de lésbico, do incentivo de dossiê, de lésbico-fombia no Brasil. São esforços de quantificação da violência que não vêm do Estado. O Estado nunca implantou um controle para identificar a heterogênero-fombia. Então, efetivamente, tirando o DISC, sem que você ligava e registrava a violência, o Estado numa posição passiva, não vai lá quem estabelece políticas públicas de verificação e, muito menos, de enfrentamento. As políticas públicas de enfrentamento da etiolifobia no Brasil são precárias. Por exemplo, não existem, mas são precárias em noção ao que existe. Então, o problema que traz esses dados, eles são dados, vamos dizer assim, parciais, são dados feitos de uma maneira sem subsídios, sem subsídios, mas que, mesmo assim, já trazem, já demonstram uma realidade assustadora. Imagina se a gente for quantificar, realmente, as mortes por lésbico-fombia com esse país. Isso vai criar um estado, se eu não me engano, de calamidade público, porque deve ser muito mais intenso do que a gente imagina, do ponto de vista quantitativo. As pessoas, as pessoas, elas de PT, sabem disso, vivem disso. Então, esse descaso com a violência etiolifóbica nesse país, construiu a vida de muita gente e tem custado. Quando nós propomos resoluções como essa, a resolução que a gente chama, o Brasil, a resolução trans, a resolução de 18, ela faz parte de uma estratégia, que a gente está bem sentada nessa violência, de orientar o psicólogo, na sua prática, a enxergar, a identificar e a enfrentar. Então, essa resolução diz que é nosso papel, primeiro, não patologizar as pessoas trans e transtícias. Aliás, nós dissemos isso antes da OMS oficializar isso no CID-11, alguns meses antes. A nossa resolução saiu em janeiro, a coisa que foi anunciada no CID-11 em maio. Então, nós nos vimos antecipamos. Nós dizemos nessa resolução que o gênero da pessoa é uma identidade dela e ela tem o direito de afirmar essa identidade, de se autodeterminar em relação a isso. Não sou eu, psicóloga, psicóloga, que for dizer da fertilidade ou da masculinidade daquela pessoa. É a própria pessoa que vai dizer isso. O que a gente chamou de autodeterminação e desfatorização. Esses dois eixos são estruturantes na resolução. E aí, a partir disso, colocar a profissional da psicologia para enfrentar as situações de preconceito, de transbordia, nos espaços em que atua. E impedir essa profissional de reproduzir dos espaços públicos e midiáticos as concepções que ainda remontam a uma patologização, que ainda remontam a um desrespeito à autodeterminação. Então, essa resolução, ela tem uma estrutura muito semelhante da 1 de 99, só que ela reconhece a especificidade das vivências de travestis e transexuais, que são acometidas por um outro viés ao preconceito que a cis. Não que a cis é normatividade, não que as pessoas consensuais e insensuais não sofram com a cisnormatividade. Mas, uma resolução que enfrenta a cisnormatividade mais negativamente ainda não existir. Então, essa resolução, ela se posiciona nesse sentido. Bom, e para finalizar, eu acho que é importante destacar que essas forças de opressão, o racismo, a LGBTfobia, a cisnormatividade, o machismo, são modos de categorizar e organizar as pessoas para criar hierarquias e formas legítimas de excluí-las. Dizendo e tentando conseguir a visão de que essa exclusão é porque elas, essas pessoas, não são bem adaptadas. Elas são estranhas, elas são tortas, não são tão eficientes, elas são confusas, elas têm menos desenvolvimento emocional, etc. É uma forma de culpabilizar essas pessoas por algo que a sociedade quer fazer para a gente, que é nos excluído. Então, naturaliza a exclusão, culpabilizando o indivíduo, desde que é responsabilizando o modo como a sociedade se constrói, que se constrói numa lógica que escondemos numa lógica de manutenção das advogadas sociais, das injustiças, da distribuição, da riqueza produzida, dos direitos que não são o tempo todo pegados ou subfraídos. E a culpa é de quem? Querem fazer utilizar essa culpa na gente mesmo. E a gente está dizendo, não, sabemos que não é. Sabemos que é essa forma de organização da sociedade que precisa melhorar para currir todos e todas. Porque não somos doentes, não somos menos inteligentes, não temos massa de dignidade torta. Somos pessoas com direitos iguais e queremos exercer com direitos, com dignidade, sem precisar correr com isso. Acho que é isso. Obrigado. 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 Que communistese, que liga, se a gente tem projetos de lei que fala da possibilidade que tem entrevista no sentido determinado do sentido, eles liga buscarna cá a esse tipo de acPP – justamente por quêорidade essas pessoas que assaiam, e se derrão, que são processos de violência, que sofreram, processos sentidos para ader a atrapal ORG ou pré-ligência dos que são direitos fáceitos de genealoges teus fundamentais. Então, são relatos bastante fortes, é estruturado de uma maneira bem interessante para que vocês possam ver e ser publicado. E no outro livro, que eu contei, seria só esse aqui, que foi lançado recentemente ao Estado de Santa Catarina, que vai falar exatamente o que a senhora está postulando aqui para nós, da desmatologização das previsibilidades e sensualidades. Aqui também a gente entrevistar a história, a resumir dos seus anos, em 2018, em outros textos, escritos por pessoas trans, inclusive de menores conhecidos, não só no campo da psicologia, mas no Brasil também. E aí, no próximo slide, quem quer em todos os seus, colocar seu celular ali, vocês já podem pegar ele e ir direto para o PDF. Tem uns smartphones agora, as câmeras já vêm com a câmera no telefone, que é recurso, vocês pegavam, ou seja, a gente já viu o som. Tá bom? É só para deixar esse detalhe. Então, o que a gente faz? Tchau.